Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre receita, é uma receita típica aqui do norte da Noruega, é um prato nacional que vocês já pediram para fazer aqui no canal, mas quem vai ensinar vocês a fazerem esse prato de hoje não sou eu é uma receita norueguesa que vai ser feita por uma norueguesa quem é essa norueguesa? Aqui ó Oi, eu sou Unni, eu sou figurinha do Miyuki e hoje vamos mostrar como nós fazemos a melhor carne, uma tipica norse que fazemos no 17 de maio Aoni vai passar para vocês a receita no idioma norueguesa, eu vou ficar aqui do lado para ir traduzindo para vocês mas aoni também sabe um pouquinho de português, né Unni? um pouco um pouquinho então, nós vamos usar farinha de trigo e também mais riso manteiga e também o ovo e ovo e também o açúcar açúcar e o açúcar e o açúcar e o açúcar fermento e também amêndoas em lâminas e o açúcar e o açúcar e o açúcar e o açúcar o açúcar bom ou a açúcar Eu acho que ele é o melhor. Nós só falamos a melhora. A Uni acha que esse é o melhor. Ela só mistura dele com o leite. Com o leite, certo? Com o leite. E então temos o leite. E aqui é o leite. E creme de leite fresco. Nós vamos começar medindo os ingredientes. E você vai usar 125g de manteiga. 125g de açúcar também. Agora você vai separar as claras das gemas. Com cuidado. Você vai reservar as claras na geladeira. Isso vai ser o merengue depois. 17 de maio. E agora nós temos uma flaga de Norueira. Ela está falando que ela se arrumou um pouco mais para fazer a receita. E colocou esse enfeite com a bandeira da Noruega. Que precisa ir perto do seu coração. Então eles chamam esse enfeite. Um pedido de setemal. Um pedido de setemal. Que é uma bandeira que vai pendurada num broxinho. Sabe? Ela está usando isso hoje também. Sim. Ela quer explicar para vocês um pouquinho o que significa o dia 17 de maio. que é o dia em que foi assinado a Constituição Norueguesa. Eu posso fazer um bolo, mas eu também sou professora de História. Mas ela é professora de francês. Do francês. Do francês. Do francês. Engelsa e nascão. Do francês. Do francês. Do inglês. Do idioma. Do idioma. Do idioma norueguesa. Do idioma norueguesa. Do francês. Do francês. Do francês. Do francês. Do francês. Do francês. Aqui dentro da farinha de trigo. Aoni colocou uma colherzinha dessa aqui. De fermento. Já junto aqui. Dá pra vocês verem. Aqui é a farinha de trigo. Aqui é o fermento. E agora ela vai mostrar o restante do processo pra vocês. Da har vi. Coblar som uma máquina. Ela já colocou ali a máquina prontinha. Então, vamos curta smah em pejoras. Lele do seguimento em режível. Butter em pejoras. cultures. Reficun lunas admissão. Se tiver com fol violently. Ele tem 35 gramas. E relatinha. Servir com azúcar. Se tiver com folender. Se tiver com duas coles. när você encontre com ase milagreira. Então, vamos vou tobacco mudar todos os rent..... você vai misturar esse açúcar com a manteiga depois que você bater por mais ou menos 10 minutos a manteiga com açúcar vai estar super envolvido e aí você vai adicionar a farinha de trigo com o fermento e as gemas a uni estava falando que é pra você bater a manteiga até ela ficar mais ou menos nessa consistência aqui ó vou até colocar o dedo pra vocês verem como se fosse uma manteiga de açúcar acho que vai dar pra vocês verem aí só depois é que você vai adicionar a farinha de trigo e as gemas e bater novamente agora sim é que você vai adicionar o leite não esqueça desse pequeno ingrediente que vai ser muito importante um colher do leite ou dois 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 colheres de leite você não vai adicionar muito leite gente a massa depois de batida você vai colocar duas colherinhas de leite olha lá dentro não é tanto leite olha a consistência da massa gente agora ela vai colocar vai tentar tirar tudo daí não é uma massa muito líquida se vocês olharem lembra um pouquinho aquela massa que a gente faz empada só que ela é um pouquinho mais homogênea olha a consistência da massa olha a consistência da massa que está mostrando para vocês ela não é tão líquida olha ela é um pouquinho dura bom de cópia daí a unha também estava falando que é para vocês usarem uma forma baixinha e papel manteiga você não vai precisar untar a forma você precisa de papel manteiga e aí você vai espalhar essa massa ali onde ela está fazendo agora não é tão simples de espalhar porque a massa vai grudando no papel mas vai com bastante calma que dá certo a uni também falou aqui gente que era para vocês tentarem espalhar o máximo possível no meio da forma porque depois que ele começar a assar ele vai abrir um pouquinho e aí vai vir para os cantos se você assar já com ele no limite da forma ele pode sair então tente fazer um quadradinho você vai espalhando no meio da forma e que seja uma forma assim ó baixinha quando você começa a espalhar parece que não vai conseguir né mas olha como que já está ali da unha espalhou tudo direitinho e você vai fazendo um quadradinho dá trabalho mas depois você começa a ver ó que é possível então você vai fazendo esse quadradinho aí no meio da forma e não deu bem brown né tá começando a ficar bom agora olha deu trabalho para espalhar gente quando você for espalhar aí tenha paciência porque o papel e a manteiga se grudam aí real a massa gruda então você vai ter que ir juntando até você conseguir fazer esse quadradinho no meio da forma e ele não é muito alto ó dá para ver aqui ó você vai espalhar ele é baixinho deixe a sua noite que é santinho não reflete é é vocês concordam que agora tá bom? concordamos agora sim e hoje eu vou de cozinheira para assistente você precisa lavar todas as coisas que você vai usar de novo para o merengue porque não pode estar nada do resto daquela massa dentro do merengue então ele vai dar uma pausa aí e eu vou lavar aqui a batedeira agora nós vamos fazer o merengue 200 gramas de açúcar há um tempo! é é qu elurda para 200 greve por dia é porque a Auswí Sof é e город Coloque as claras de ovos na batedeira. Você vai bater essas claras. Ainda sem o açúcar. O açúcar vem depois. O açúcar vai ser adicionado com cuidado, aos poucos, dentro da clara. Olha como está agora. Esse é o ponto do merengue. Vou só escover o açúcar. Agora que você vai colocar o açúcar. Agora que você vai colocar o açúcar. Você vai precisar de uma espátula que esteja limpa. Agora que você vai colocar o açúcar. Você vai colocar o açúcar não aqui na batedeira e mexer. Você vai usar a espátula para adicionar esse açúcar aqui aos poucos. Sem perder a consistência do merengue. Então vai ter que ser bem devagarinho. E você vai mexendo também aos poucos. Eu não sabia que tinha que bater com a mão, sabe, agora nesse processo. Eu achei que ia tudo na batedeira. Mas não é, gente. Ela disse aí, né, vocês viram. Você adiciona o açúcar e vai mexendo devagarinho com uma espátula. Para você não perder também a consistência do merengue. Agora que você já bateu o merengue com cuidado, você vai adicionar ele em cima da massa. A massa estava aqui descansando. E agora você vem com o merengue. Enquanto a ONU fazia o merengue, ela também ligou o forno. O forno já está pré-aquecendo a 10 minutos e ele está a 160 graus. É importante que você também mantenha o grau do forno que não seja muito alto. Porque a massa e o merengue vão assar ao mesmo tempo. Então, se for uma temperatura muito alta, o merengue vai queimar quando a massa estiver assando. Então, você tenha cuidado com a questão da temperatura aqui. Não pode ser muito alto. Agora que você já espalhou o merengue exatamente do tamanho da massa, você vem com as amêndoas em lâminas. e vai colocar ali, ó. Cada pacotinho desse tem 50 gramas. Então, é mais ou menos 100 gramas de amêndoas em lâminas. Aqui está a caixa e ova. E aqui vai ficar com cerca de 45 minutos. E aqui vai ficar com cerca de 40 minutos. Eu posso colocar aqui? Ou você pode colocar ou não vai ficar com cerca de 50 minutos? Aqui vai ficar com cerca de 50 minutos. Ela ficou olhando o bolo o tempo todo. Porque pode variar, né? De forno pra forno. E aí ela veio olhar. Então ela até falou pra mim falar pra vocês Não deixe o bolo e esquece não Fica vindo no forno olhar Vou passar por, né Uni? Olha o tamanho que ficou, gente Ficou muito grande, cara Agora que o bolo já está aqui Você vai dividir ele em dois E deixar eles friar Foi o que a Uni falou aqui pra mim Que eu estou passando pra vocês Eu vou só delir ele em dois Olha Você tem que dividir em dois Antes de eles friar Depois vocês vão entender Por que tem que dividir em dois Da Vamos fazer um vanilhecreve Da eu escolhi uma pose Que se chama vanilhesaus Mas eu só usei meia de milho E eu só vou misturar em um bol Por isso que ela pode misturar Mas... Ela vai usar esse creme aqui Que é um pozinho Mas ela não mistura a quantidade de leite Que está na receita Ela usa metade Vai misturar esse pozinho Em quatro ml de leite Mas você pode fazer o creme de baunilha Aí na sua casa De preferência A Uni estava falando Que o creme de baunilha caseiro Vai ser ainda melhor Mas nós não estamos usando esse hoje aí Nós estamos enganando um pouquinho No creme de baunilha Porque a gente está usando esse pozinho aqui Mas você pode fazer o caseiro Que vai ser o melhor Esse é superprático, gente Você só mistura o leite E olha Já tem a consistência É muito trabalho com essa receita Então, a gente tem um pouco de trabalho Então, a gente tem um pouco de trabalho E eu vou misturar o creme Esse bolo é um bolo que dá bastante trabalho Então, ela disse Eu vou enganar um pouquinho E ter um pouco de menos trabalho Pelo menos no creme Esse creme vai ficar na geladeira por 15 minutos Para ganhar mais consistência Enquanto o bolo esfriar Agora, onde eu vou começar a fazer É a outra parte do creme Ali na batedeira Ela colocou Fira unha 3 ml Ok 3 ml De creme de leite fresco Nós usamos esse aqui, ó Mas você pode escolher o que você quer 3 ml Eu vou tomar um pouco de açúcar Mas não precisa muito de açúcar Porque o creme de baunilha É sã Ok Não precisa de muito açúcar Ali dentro do creme Porque depois ela vai misturar Com aquele creme Que tá na geladeira gelando Então, aí só vai Creme de leite fresco E duas colheres de chá De açúcar Da é cremen férdia Olha, o creme tá pronto Aqui é só o creme de leite fresco com açúcar E agora nós vamos misturar com o creme de leite fresco com açúcar E ela mostrou como que tava a consistência Depois de gelar por 15 minutos Agora vem o momento mais difícil Que é o momento em que você vai montar esse bolo Como ele é muito fininho E aqui em cima Ele é com merengue E você tem que fazer isso com muito cuidado E agora vem o creme de leite fresco com açúcar Agora vamos provar a misturar a merengue, para que a merengue fique no meio. Ela colocou outra tábua em cima, virou, agora ele vem para cá, eu não tenho uma forma quadrada, então ele vai ficar nessa forma redonda. Uni, deu certo! Bravo! Ok. Creme, opa. Agora o creme vai aí nessa parte que você virou. Ai gente, olha isso! Você vai ter o creme, o merengue embaixo crocante, você vai ter o bolo aqui com o creme e a outra parte em cima. Agora que você já espalhou aqui, olha como que ficou, deixa eu mostrar para vocês. Aquele lado do merengue está para baixo, aí você vem agora na outra parte e você vai colocar aqui em cima. É trabalho, viu? Muita delicadeza. Uau! 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 Olha como que ficou o bolo no final. A amiga da minha cunhada deu essas bandeirinhas para a gente, nós colocamos morango, mirtilo e agora nós vamos comer no outro dia que é no dia 17 de maio. Fica muito gostoso gente, olha. O creme no meio, o merengue está para baixo, aqui no meio é o creme de baunilha, o pão de ló, o pão de ló e o pão de merengue em cima. Divino! Muito obrigado por que você me saiu quando eu fiz a carne. Nós vemos no próximo vídeo. Nós vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!